Leonardo Silva Revisorio Revisorio O essencial é invisível aos olhos. Essa é uma frase do livro Pequeno Príncipe que nos traz uma reflexão muito forte em relação à necessidade de nós termos que acessar aquilo que são os nossos sentimentos e emoções se nós quisermos ter um olhar mais profundo sobre as coisas. Eu elegi pessoas como sendo a essência do meu trabalho, fui buscar as bases na psicologia e desde então pratico um olhar sobre o humano no trabalho, dentro e fora das organizações. Mas como lidar com o humano, falar de humanos por si só é complexidade pura, e vocês sabem disso, devem entender que é assim uma função que tem alguns desafios. Mas um dos maiores desafios que eu tive que enfrentar na minha trajetória profissional foi a primeiríssima vez, estando na função de responsável dos recursos humanos, que tive que chegar para alguém e dizer que você está demitido. Eu não sei se vocês sabem, mas quando nós estamos diante de uma situação dessas, nós vamos armados mesmo, quase literalmente, porque pode acontecer da pessoa querer vir apertar o nosso pescoço no momento da informação de tanta raiva. vamos mesmo armados. E a coisa funciona quase que como uma estratégia de guerra. Primeiro, fazemos várias reuniões secretas, várias reuniões, onde tenta-se ali prever como é que vai ser a reação que a pessoa vai ter no momento de tomar a notícia. juntamos todos os dados do funcionário, todos, principalmente os negativos, claro. Até aquele dia que ele olhou torto para o colega da cantina, isso também entra. Preparamos duas ou três versões do documento que precisa ser assinado. Vamos buscar os nossos amigos juristas. Esses, sim, servem como uma espécie de escudo para dar mais credibilidade nas nossas palavras. Lei geral trabalha debaixo do braço, frases prontas, argumentos ensaiados, quase que em tom da ameaça. E marcamos, então, o momento da conversa. Vamos buscar uma testemunha também, que isso é importante. E, no geral, os seguranças também são acionados, que é para dar tempo de virem nos socorrer, caso haja aquela situação do aperto no pescoço. Só que nessa situação que disse que vivenciei, já vai lá alguns anos, não vou dizer exatamente quando, para não denunciar muito a minha idade. Um senhor, de 45 anos, uns quase dois metros de altura, daquele tipo caente, sabe, que mete medo em todo mundo, cara de mau. Ele simplesmente não teve nenhuma daquelas reações que estavam no nosso roteiro, ali nas reuniões estratégicas. Ele desabou no choro. Eu não disse lágrimas, não. Eu disse choro mesmo. Choro daqueles compulsivos que chamamos de Babi Rain. Ele não argumentava. Disse que entendia completamente a situação. Nos dava razão pela forma como o processo estava a ser conduzido. Ele não contestava absolutamente nada. Naquele momento, ele só queria mesmo, era colo. Isso não estava ensaiado. Não estava nem um pouco ensaiado. Não sabia o que fazer, claro, naquela situação, completamente inexperiente ainda por cima. Fiz aquela cara de paisagem. Para disfarçar, perguntei se o senhor queria uma água para poder se acalmar. E saí da sala, mas para pegar água para mim, na verdade. Corri para a casa de banho, de forma disfarçada, porque afinal, o responsável dos recursos humanos tem que ter um equilíbrio, tem que ter a pose. E quando cheguei lá, eu chorei também, chorei muito. Eu me lembro, naquele momento, de ter questionado todas as minhas escolhas sobre carreira até então. Enfim, foi horrível. Mas, para resumir a história, os documentos foram assinados, o processo foi fechado e correu tudo muito bem, pelo menos do ponto de vista da empresa. Mas e para aquele senhor, o tio Caenche? O que será que isso significou? Em 2016, quando foi feita a escolha da palavra do ano pela primeira vez em Angola, a palavra eleita foi crise. E se há um pessoal que andou ocupado durante esse período, foram os tais ditos RHs, ocupados com esses processos de demissão que a crise trouxe. Os números ligados às reduções de pós-trabalho são assustadores. Em todos os lados, a todos os níveis, por todos os setores. Quem aqui não conhece alguém que passou por isso? Aliás, quantos aqui, muito provavelmente, também passaram por isso? As listas são mesmo longas. Acontece que as consequências desse processo vão muito além dos números. A crise não é só econômica. E nós precisamos mesmo falar sobre isso. Nesse momento, eu ocupo um outro lugar nessa história. Trabalhando com desenvolvimento, orientação e transição de carreira, eu passei a ocupar o lugar daquela pessoa que pode dar colo, dentro de um projeto que faço desde 2013. E nesse período, foram as várias pessoas que passaram por mim atingidas por essa avalanche das demissões. E muitas delas vieram de grandes multinacionais onde trabalharam durante anos. E é impressionante como o relato dessas pessoas chegava a ser de dor física, dor de barriga, dor de cabeça, dor no estômago, um desespero total. Essas pessoas simplesmente não tinham perdido tudo aquilo que eram as suas referências sobre carreira e sobre vida. E muitas delas, nesse processo, até receberam pacotes indenizatórios que poderiam garantir uma estabilidade e um sustento durante um longo período de tempo, principalmente dependendo da forma como esses valores fossem aplicados. Mas a pergunta então, a reflexão que eu comecei a fazer em torno disso foi, principalmente por causa disso, o porquê será que esse processo foi tão doloroso, inclusive para essas pessoas? Acontece que nós aprendemos a conhecer o trabalho como uma afirmação daquilo que é a dignidade humana. E estar empregado nos dias de hoje vai muito além daquilo que é garantir um salário para o sustento. e diz muito sobre aquilo que é o lugar que nós ocupamos na sociedade. Por isso mesmo, perder um emprego pode ser uma das experiências mais dolorosas, traumáticas e estressantes que nós podemos enfrentar na vida. E não é só pela perda da estabilidade financeira. E os resultados vão com a produção de sentimentos como fracasso, vergonha, irritação, depressão, medo, insegurança. Isso acontece principalmente porque nós carregamos ali uma certa confusão em relação àquilo que é a diferenciação de trabalho e emprego. E é claro que isso é tudo parte de uma construção do nosso imaginário coletivo. onde estar empregado, com contrato assinado, dentro de uma empresa estável e ficar ali até o momento de se aposentar passou a ser o sinônimo de sucesso. Aqui na nossa realidade em Angola então, se essa empresa for do setor petrolífero ou bancário, é tipo vencer na vida. Então, ou você tem alguma coisa muito parecida com essa, ou pode até fazer qualquer outra coisa, mas o teu caminho tem que ser aquele, a tua meta de vida. Para pessoas como eu, por exemplo, que fizeram o caminho inverso, largando o mundo corporativo para se aventurar no empreendedorismo, essas pessoas são loucas, cara. Quem aqui é artista, por exemplo, ou trabalha como freelancer, ou dentro de algum outro modelo que não se enquadra naquele padrão das 8 às 18? Com certeza, tem que passar vezes e mais vezes por aquela situação onde alguém faz aquela clássica pergunta mas trabalhas com o quê? Aí a pessoa, depois que recebe a resposta, faz aquela cara de decepção, mas disfarça. Que fixe, que interessante. Mas não fazes mais nada além disso. Não trabalhas. Eu sei que o pessoal das startups também deve estar acostumado a ouvir isso quase todos os dias. Qual é, então, a nossa noção de trabalho? Será que é a mais adequada para os dias de hoje? Eu tenho as minhas dúvidas. A ideia de trabalho vem desde a escravatura, onde nós tínhamos aquele modelo de homem-objeto que trabalhava, que era quase uma propriedade de alguém. até passa pela era industrial, onde já se tem um modelo de trabalho, o homem como recurso, que trabalha em troca de salário, mas quase tão mecânico quanto o próprio equipamento, como se fosse uma extensão da máquina. E até agora a nossa era da automação, com os robôs ali a roubarem a cena, e nós aqui com medo de perder todos os nossos postos de trabalho para eles. Sim, porque dizem que mais de 50% das profissões existentes hoje vão deixar de existir, e muito em breve. Só que olhando para todos esses modelos, há uma noção de trabalho dentro dessa relação homem versus trabalho, que atravessa o tempo e tem a encaixar o homem naquilo que nós chamamos de recursos humanos. Mas olhando para essa transformação toda, fica muito claro que se nós quisermos ter um lugar nesse jogo, se quisermos sobreviver, há algumas habilidades muito importantes que precisam ser desenvolvidas. Capacidade de enfrentar desafios. Resiliência. Colaboração. Equilíbrio e flexibilidade. Espírito empreendedor. Foco e determinação. Criatividade e inovação. Então, se nós formos olhar para isso tudo, parece que a coisa pode até estar muito difícil para nós, e está difícil mesmo, não está fácil para ninguém. Mas talvez não esteja assim tão impossível. Porque se nós formos falar, por exemplo, sobre espírito empreendedor, essa palavra empreendedorismo que está tão na moda agora, ela pode até ser novidade, a palavra em si, mas todos nós sabemos o tanto de estratégias que nós temos usado ao longo desses anos todos, que é para sobreviver durante esses anos nessa atividade e nesse processo. se formos falar sobre colaboração, se formos falar sobre colaboração, esse espírito de partilha, de coletivo, faz totalmente parte daquilo que é a nossa realidade. Isso se reflete desde aquelas nossas sentadas familiares até as quixiquilas da vida, que são a forma que as pessoas encontraram de ganhar algum dinheiro dentro de um espírito de total colaboração e principalmente de muita confiança. capacidade de enfrentar desafios. Nesse quesito, eu não sei, mas acho que quase todo angulano ou todo angulano mesmo merecia um prêmio a nível internacional. Acho que nisso nós estamos bem. O que me parece é que há aqui uma necessidade de nós nos reinventarmos como seres produtivos. O problema do desemprego pode e deve ser resolvido com a criação de novos postos de trabalho. Mas se nós passarmos a ter um olhar que aceita outras formas de produção, além desse modelo banco barra petrolífera, isso por si só já nos ajudaria a minimizar muitos dos nossos constrangimentos. Muitas pessoas nesse processo de busca de emprego chegam até nós com os currículos super pobrinhos, quase sem informação nenhuma, além daquela informação dos dados de identificação ou se calhar alguma coisa dos dados acadêmicos. mas durante uma conversa, uma entrevista, puxamos um pouco mais o assunto e vamos descobrir coisas incríveis. Como é o caso da Leila, por exemplo, que é uma menina que sempre teve muito boas notas na escola, estava desempregada e começou a dar explicação para os vizinhos ali da rua. Hoje, ela tem ali um espaço que montou perto do quintal de casa, ao lado de casa, e vai atendendo ali a comunidade toda, fazendo um trabalho de grande impacto e ao mesmo tempo vai ganhando o seu dinheirinho. ou a Emília, por exemplo, que é uma menina que chegou da Rússia, conheceu ano passado dentro desse processo, estava desempregada também e ela até levava algum jeito para fazer doces. Começou a fazer para vender para os vizinhos e, numa atitude super proativa, fez contato com as escolas ali da região. e hoje ela é fornecedora das cantinas dessas escolas. Está a ganhar um bom dinheiro também e, ao mesmo tempo, claro, fazendo um movimento dentro daquilo que é a nossa economia. Ou o José, que é um rapaz que, por pura curiosidade, começou a montar antenas parabólicas, aprendeu a montar, e hoje já tem até uma equipe de mais ou menos cinco pessoas que trabalham com ele e atendem tudo quanto é assunto relacionado à instalação de antenas parabólicas ali no bairro. Isso são só algumas das histórias que eu tenho o privilégio de ouvir quase todos os dias dentro da minha realidade de trabalho. E essas pessoas deveriam ter os currículos super ricos porque elas estão ali todos os dias a desenvolver habilidades de gestão, controle financeiro, atendimento ao cliente, inovação, espírito empreendedor, enfim, essas e várias outras coisas. Acontece que esse nosso olhar superficial, que está acostumado com esses modelos, simplesmente não consegue enxergar essas competências. Só que essas competências que estão cada vez a ser mais valorizadas a nível global estão aí todos os dias dentro da nossa realidade. Estão todos os dias aí. Só que os nossos modelos de sucesso no geral só buscam inspiração nos estíveis jovens da vida. Mas eu tenho certeza que todos nós aqui, e eu desafio mesmo dizendo todos, todos nós, temos referências da nossa vida, história familiar e outras relações, de pessoas que nos dão lições diárias, que estão à altura de qualquer CEO de nível global. O que é preciso é que cada um de nós, cada pessoa, cada organização e todos nós como nação, façamos a tarefa de casa no sentido de perceber qual é o nosso papel dentro desse jogo, qual é o nosso papel dentro dessa produção, qual é o nosso papel nessa função de trabalho. e perceber o trabalho como uma atividade que valoriza as nossas potencialidades. Aquilo que são as nossas potencialidades empreendedoras, artísticas, inovadoras, criativas e principalmente locais. Infelizmente, eu não tive mais nenhuma notícia daquele tio Caenche que chorou à minha frente no processo da demissão. Talvez ele até esteja deprimido até hoje, talvez tenha encontrado um outro emprego, ou talvez tenha encontrado outras formas de exercer o seu poder produtivo. Isso nós não sabemos. O que eu espero, com certeza, é que essa história nos sirva de inspiração para refletirmos todos os dias sobre as diferentes e as infinitas formas de fazermos mover a nossa economia. porque se dependermos da habilidade, isso eu tenho certeza que nós temos de sobra. O essencial é invisível aos olhos. E para nós termos esse olhar, é preciso nós educarmos o nosso eu, no sentido de nos libertarmos desses modelos e percebermos aquilo que são as nossas potencialidades todos os dias. Obrigada. Aplausos. 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 Obrigado.